O que acontece com muitos cristãos hoje é que você percebe que você não é como antes Você percebe que você não tem aquela vontade de ver a igreja como antes Você percebe que você não tem vontade de ler a Bíblia como antes Você percebe que você não escuta mais canções de adoração como antes Você percebe que você não é mais feliz como antes E você não faz nada para mudar E quando não fazemos nada para mudar essa situação, sabe o que acontece? O nosso deserto se transforma cinzento Ele não basta aquela areia e aquele sol que é escaldante não Começa a se transformar em cinza A nossa vida começa a se tornar um vazio E chegamos a ser questionado por pessoas que ainda não conhecem a Deus Alguém que não conhece a Deus chega para você e fala assim Você está diferente, você não é mais aquela pessoa que você era, alegre Você está triste, não é? O que você tem? Quer você abrir comigo? Sabe o que vai estar comigo? Você não tem algum problema? Eu estou tão bem, estou tão feliz Juro um show, estudar uma semana, uma aula, foi massa E você, como é que você está? Você está na igreja ainda? Eu estou, né? Ele gosta a Deus Porque é natural É natural Na nossa vida a passagem pelo deserto O que não podemos é aceitar Permanecer nesse deserto Porque o deserto é uma passagem Diga o deserto É uma passagem Só que o salmista ele não ficou acordado Ele se encontrou no deserto E ele diz assim Traz-nos outra vez Ó Senhor Como o Senhor fez lá atrás Mas de novo Eu quero viver a essência Eu quero contar a origem Eu quero ter aquela comunhão que eu tinha Eu quero ter aquela alegria que eu tinha Eu quero ter aquela paz que eu tinha Deus, eu quero outra vez Aleluia Quando nós entendemos Essa necessidade de suplicarmos a Deus Nós vivemos a restauração de Deus E o que acontece muitas vezes é que nós tentamos restaurar a nossa vida Só que a restauração não vem de nós A restauração vem sempre Então mesmo que eu falo assim Já sei Tô no deserto Isso vai mudar A partir de amanhã eu fico assim com medo Durante 30 dias Leio 50 versículos por dia Dou 50 painossos Leio só no 91, 300 vezes E Deus vai mudar isso Ó A restauração não vem de Zanca Diga A restauração não vem de mim Vem de Deus Aleluia Trave somente a Ele Somente o nosso Deus O poderoso Deus Ele é capaz de restaurar as nossas forças De restaurar a nossa vida De nos encher de ânimo De motivação De nos encher de sede E fome da presença dEle Ou você acha Que você vem pra igreja porque você quer Ou você acha que você lê a Bíblia porque você quer Ou você acha que você ora porque Ah, eu vou orar A vontade que tem dentro de você vem de Deus Deus te enche E você tem sede E você tem fome E você quer andar com Deus Você tem comunhão com Deus Você quer ler a palavra de Deus Você quer ser cheio de Deus Você enche o Espírito E quando entendemos isso Nós suplicamos a Ele E Ele vem Aleluia Ele vem Ele vem e transforma a nossa sorte A sequidão A sequidão na nossa vida É natural O deserto na nossa vida É natural Quem somos nós Para questionarmos a Deus Deus Tipo assim Que história é essa Para passar no deserto Eu não quero não O Senhor já nos disse Ó No mundo Tereis Aflições Mas o que é que vem em seguida Mas tenha bom ânimo Um dia eu estava passando Uma situação Na minha vida Difícil Estava triste Estava muito angustiada E no meu quarto Eu consigo ver umas árvores lá No meu quarto Eu falo Jesus Não deixa o ponto de levar essas árvores não Porque o Senhor fala muito comigo ali, né? E aí cheguei na janela E comecei a orar E falar com Deus Quando eu estava falando com o Senhor Eu falei Senhor, eu me lembrei agora Daquele reciclo que diz assim O choro pode durar uma noite inteira Hoje eu vou chorar a noite toda Jesus Aí Jesus falou Como assim? Eu ouvi o Espírito Santo falar para mim assim Por quê? Aí eu falei Senhor, eu vou chorar a noite toda Deus Será de toda Senhor Ele me olhou para ela E o Espírito Santo falou para mim Por quê? O Senhor Porque a tua palavra Diz que ela ia ali pela manhã Então eu vou chorar Agora eu vou chorar a noite inteira Segura aí O choro Pode durar uma noite inteira Mas não precisa Aleluia! Diga glória a Deus Diga eu não preciso Chorar A noite inteira A noite inteira Quando o Espírito Santo falou para mim assim Filha, você não precisa chorar a noite inteira Na mesma hora parece que Aquela mágica lá Ele acabou Assim E eu Aleluia! Mas é na risada Então os pés Eu falei Se alguém me olhar Não vai entender nada Aleluia Jesus Eu não preciso chorar a noite inteira A alegria pode vir agora A alegria do Senhor pode vir agora na sua vida A alegria do Senhor pode vir hoje na sua vida Aleluia! E aquele salmista ele clamou a Deus Falou Deus Eu quero voltar Eu suplico ao Senhor Eu quero ver Como eu era antes Lembra que o Senhor me arrancou daquele deserto E me encheu de júbilo Eu quero viver isso de novo Amém E quando ele suplica a Deus Você acha que Deus não vai ouvir? Ele suplicou a Deus com tanta venha graça Com tanto desejo Com tanta Fé Do milagre de Deus Que olha o que vem No versículo seguinte Sabe o que ele começa a falar? Do futuro Glória a Deus! Aleluia! Diz assim, ó Os que se veem em lágrimas Versículo 5 Cegarão Com alegria De cegarão Não Cegarão Não Cegarão Olha só Aquele que leva A preciosa semente Andando E chorando Voltará Ao futuro Voltará Sem dúvida Com alegria Cazendo consigo Os seus Mouros Aleluia! Deus falou pra gente Que no passado Eu tenho que agir Com gratidão Eu tenho que ser grata A Deus que tem no meu passado No presente Eu tenho que suplicar Deus, Deus eu quero mais Deus eu quero tua presença Eu quero voltar a essência Eu quero começar todos os dias contigo Eu quero ser restaurada contigo Todos os dias E aí quando ele fala do futuro Sabe o que ele fala? Sobre esperança Ele já está vindo? Um milagre? Não Ele já enxerga a colheita? Olha Não Ainda não viu nada Mas ele fala assim Ó Eu estou chorando agora Mas eu vou chegar com alegria Lá na frente Eu estou aqui com a semente Eu estou andando Eu estou chorando Mas eu vou me alegrar Eu vou me jubilar no Senhor Porque eu vou ver Aquilo que Deus vai fazer na minha vida Aleluia! 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 O futuro é certo Amém! O melhor que Deus tem pra sua vida É certo Amém! Só que pra alcançarmos Esse milagre de Deus Precisamos Semear E semear exige esforço Exige lágrimas Porque quando o salmista fala Ele fala assim Ele está levando algo precioso Ele está levando uma semente preciosa Só que ele está como? Ele está andando sorrindo? Ele está cantar olhando? Ele está sorrisando deste? Ele está como? Andando e chorando Andando e chorando Andando e chorando Mas lá no final ele vai Sorrir Jubilar Se alegrar Do milagre que Deus tem Do milagre que Deus fez Aleluia! Precisamos pedir o Espírito Santo Senhor me ensine A semear hoje Mesmo que seja com lágrimas Para que no futuro Eu possa acolher Ao grandioso que o Senhor Quer pra mim Eu já vivi Personalmente Experiências assim com Deus De dizer assim Alguém chegar pra mim E falar assim Minha irmã Deus vai te usar Deus vai te levar Em missões Você vai pagar Você vai cantar Você vai ministrar Pessoas asseguradas E eu assim brincadeira Meu Deus E as minhas mãos Estão saradas Sem fé Aí depois eu falei assim Deus Por que eu não posso crer? Se eu estou andando Semeando E chorando Diga comigo Andando Semeando Chorando Andando Semeando Chorando Andando Semeando Chorando Se você Semear E chorar E não andar Você vai viver O que Deus tem pra você? E se você Só semear E não andar E não chorar Você vai viver? E se você Semear E andar E não chorar Você vai viver? Qual o segredo Pra você viver O milagre Que Deus tem no seu futuro? Andar Chorar E semear Semear Chorar E andar Chorar Andar E semear E quando a gente Consegue viver isso O milagre de Deus Vem E nos alcança E Deus vai Ainda da nossa sorte Então se algum Às vezes se eu chegar Num lugar Assim Alguma irmã Assim Chega o Espírito E eu falava Irmã Eu tô vindo Você com o outro Até agora Eu tô falando Pela fé Aleluia Eu preciso crer Sabe por quê? Porque eu tô andando Porque eu tô chorando Porque eu tô semeando E o milagre de Deus Vai me alcançar Mesmo que pareça impossível Que você olha E fala assim Isso não pode acontecer Isso não vai acontecer Você fala assim Não Parabéns Vai ser o segredo Eu vou chorar Eu vou semear Eu vou andar E eu vou viver O milagre de Deus Para a minha vida Aleluia 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 Eu preciso ter um passado De gratidão a Deus Eu preciso ter um presente De súplica a Deus Eu preciso ter esperança A respeito do meu futuro Porque o Senhor diz Eu vencer Os pensamentos Que eu tenho Sobre vós Pensamentos de paz E não De mal Aquilo que os teus olhos Ainda não é O que o Senhor tem pra mim E o Espírito Santo fala Porque os teus olhos Ainda não viram Aleluia Eu creio que o Senhor Nessa noite Deseja restaurar A sua vida outra vez Nós precisamos ser restaurados Todos os dias Pelo Senhor E eu creio que o Senhor Essa noite Tem algo específico Na sua vida E se você não crer E se você tem fé suficiente Você pode manter essa data Na sua vida E você vai dizer A partir daquele dia Eu aprendi A ter um passado grado A ter um presente de súplica E a ter esperança Sobre o meu filho E eu vou viver Algo novo de Deus Aleluia Glória a Deus Eu quero te convidar A ficar de pé Aleluia Glória Comece aí Do seu lugar Que você está Comece a orar Comece a levantar Suas mãos E comece a falar Com o Espírito Santo Deus Me perdoa Porque quantas vezes Eu esqueci De te agradecer Pelo que o Senhor fez No passado Meu amor Quantas vezes Eu esqueci Que o Senhor Me arrancou Daquelas trevas Terríveis E o Senhor Me trouxe Para essa luz Que o Senhor Me curou Daquela enfermidade Que o Senhor Transformou Minha filha Meu marido Minha mãe O Senhor Entrou na minha casa O Senhor Mudou Minha sorte Deus Obrigada Por que o Senhor Fez no passado Minha filha Deus Comece a suplicar O Espírito Santo Diz Espírito Santo Eu quero Viver A essência Eu quero voltar A essência Eu quero voltar A viver Aquilo que o Senhor Tem para mim Jesus Glória a Deus Eu sei que esse deserto Deus É só uma passagem Glória Eu sei que esse deserto É só uma passagem E eu já posso ver Pela fé Aquilo que o Senhor É da faraí Minha filha Eu já posso ver O meu futuro Espírito Santo De Deus Eu vou estar adorando Eu tenho uma canção Que diz que hoje É o tempo de você voltar Voltar para a essência Voltar para o lugar Que Deus preparou Para você E se você realmente Foram tocado Pelo Espírito Santo Você vai dar um passo De fé Você vai vir em frente E você vai entregar Sua vida a Jesus Eu sou crente já Mas não é para crente Eu não entendi nada Eu estou falando Eu estou falando Só para você voltar A essência Daquilo que Deus tem Para a sua vida Seja você Cristão Se você não é Cristão Aproveite esse momento E se entregue Ao Senhor Jesus Nessa noite Deus pode restaurar O seu passado E a sua sorte Você se achava inútil Você se achava inútil Dizia nada Vai me derrubar Mas o engano O teu coração Te deu Você saiu dizendo Este é o meu tempo Às vezes a gente faz isso A gente decide O que a gente quer E não a quem que Deus quer Eu vou fazer Com o luxo que custará Negociou valores E agora veja Você brilha É tempo de voltar Reavindar a fé O engano Abandonar E reconstruir A ponte que rompeu Pois glórias Que se fez O Deus que te chamou Te restaura Outra vez O Espírito Santo te convida A restauração Nessa noite Por isso é que devemos ter cuidado Aquele que pensa está de pé Nem sempre o que pedimos Nós sonhamos É tempo de voltar É tempo de voltar É tempo de voltar Reavindar a fé O engano Abandonar